E atenção, alerta, alerta, principalmente em Campo Mourão. Ontem no Cidade Alerta eu trouxe a informação que tinha confirmado que uma jovem, uma adolescente, estava com meningite. E a jovem de ontem pra hoje morreu na UTI da Santa Casa de Campo Mourão. E constatado que a meningite que ela estava, que levou à morte, vem nessa câmera aqui, ó. É meningite B. Meningite B é uma meningite rara. Essa é a mocinha que infelizmente perdeu a vida, morreu. Meningite B parece que é transmitida pela saliva. E aí? Que contato que essa menina teve? Com quem? Aí já está algumas pessoas com bloqueio, que eles falam. Nossa equipe, o Sandro Ivanovski, esteve em Campo Mourão hoje de manhã. E a reportagem completa você acompanha aqui no nosso Balanço Geral Maringá. Vamos pra Campo Mourão? Vem comigo. E é preocupante isso, hein? Muito preocupante. E não tem... Pra meningite B, não tem vacina nos postinhos de saúde. O Ministério da Saúde não colocou essa vacina à disposição do povo. Você tem que vacinar na rede particular. Cada dose é mais de R$ 600. Coloca a reportagem direto de Campo Mourão. Vamos ver. A morte da adolescente foi confirmada hoje pela manhã pela Secretaria Municipal de Saúde. O resultado, o exame feito pelo Laboratório Central do Estado, constatou que a causa da morte foi meningite tipo B. Natália Ferreira Hernando tinha 15 anos. Ela foi internada na sexta-feira com os sintomas da doença. No sábado, foi transferida para a UTI da Santa Casa. Felizmente, essa adolescente contraiu uma bactéria que deu a meningite tipo B. O município trabalha com o fato de ser um caso isolado, até mesmo porque essa bactéria, o contágio dela, ela não é viral. Ela, então, é através da saliva. A Secretaria de Saúde do Paraná já confirmou três mortes por meningite esse ano no estado. Todas de meningite tipo C. Uma das mortes foi em Maringá. A vítima foi um bebê de um ano e dois meses. Essa morte em Campo Mourão seria a primeira por meningite tipo B em 2019. Segundo o Secretário Municipal de Saúde, todas as pessoas que tiveram contato com a adolescente já foram medicadas. Inclusive, os colegas e professores da escola onde ela estudava. A investigação agora é para saber de que forma se deu o contágio da doença. O bloqueio foi feito de imediato junto àqueles familiares, amigos mais próximos, com medicação. E os profissionais do colégio também que tiveram contato com ela. E, até então, ninguém evoluiu com esse quadro parecido com o dela. Então, o município trata como um caso isolado e não como uma preocupação de um surto. Outro caso de meningite está sendo investigado na região, dessa vez em Sarandi. Uma criança está internada no Hospital Universitário com sintomas da doença. Exames foram feitos, mas o resultado ainda não ficou pronto. A criança está bem. Tá aí, então, o caso dessa mocinha, adolescente, que morreu lá em Campo Mourão. A vacinação meningite B, que é transmitido através da saliva. Aí, agora, eles estão tentando saber como é que ela adquiriu essa bactéria que evoluiu para meningite e causou a morte dela. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde. Eles informaram que não há vacinação contra meningite tipo B, porque não faz parte do calendário do Ministério da Saúde. Na rede particular, custa mais de 600 reais a vacina. Agora, então, vamos lá. Ao vivo, Mochilink. Coloca pra mim aqui, fazendo favor, a Raíssa. Ela deslocou pra um dos pontos, depois desse caso de Campo Mourão, em que uma jovem morreu de meningite B, que é transmitida pela saliva, e a gente ficou sabendo que os postos de saúde não aplicam esse tipo de vacina, meningite B. A Raíssa está em um dos pontos onde é particular. Pra saber sobre essa vacina. Você, ao vivo, é cara mesmo aí a vacina, ou Raíssa? Oi, Saúl. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é, essa preocupação está intensa. A gente está aqui, como você falou, numa clínica particular de vacinação, e as ligações aqui não param de chegar, os telefones não param de tocar, justamente por isso, né? As pessoas aí querendo informações a respeito dessa vacina, e também procurando pra se vacinar a partir de agora. Eu vou conversar logo diretamente aqui com a enfermeira, que atende aqui nessa clínica, pra explicar pra gente todas essas questões. Sintomas. Como é que a gente pode identificar uma doença como essa, meningite, do tipo B, em relação a esses sintomas? Como possível identificar? Certo. Alguns dos sintomas da meningite é febre alta repentina, dores de cabeça, insônia, confusão mental, rigidez na luka, então a pessoa às vezes não consegue fazer esse simples fato de chegar à nuca aqui. Então também são um dos sintomas. Agora, esses sintomas é preciso ficar muito atento, porque eles são confundidos aí com outras doenças, por exemplo, dengue, né? Sim, é um sintoma, febre em todas as doenças, gripe, dengue, qualquer outra doença. Por isso a importância de começar a febre já a procurar o auxílio médico, né? A consulta médica. E ela é uma doença agressiva, né? Severa, a gente tem aí esse caso, a menina foi internada na sexta-feira, e no sábado ela já estava na UTI. É uma doença muito rápida. Isso. A doença de meningite, ela evolui dentro de 72 horas. Então, assim, o quanto antes descobrir, se investigar a doença, melhor é o diagnóstico dessa pessoa para não levar a óbito. E esse tipo de meningite, meningite do tipo B, é mais agressivo do que as outras? Como é que funciona essa diferença entre elas? Isso. Entre os sorogrupos, ela é a mais agressiva, a mais grave. E a gente tem em torno aí de 20% dos casos causados por essa menina do tipo B. E atinge especialmente crianças, adultos, qual é aí a faixa etária dessa doença? É mais comum a gente verificar essa doença nos bebês, nas crianças. Porém, por ela ser uma bactéria e fácil transmissão, todos têm a propensão de estar pegando essa doença, sim. Adulto, jovem, ela é transmitida pelo espirro, ao falar, ao tossir e até através do beijo. Então, é uma doença aí que a gente pode transmitir muito facilmente. Pois é, como é que funciona essa transmissão, né? A gente sabe que é muito fácil, como você falou, é pela saliva especialmente, mas assim, pelo ar, como é que funciona essa transmissão? Isso. Essa transmissão, ela pode ser gotículas da saliva, então nós conversamos, eu posso estar transmitindo essa doença para você. Ela é uma bactéria que fica alojada nas nossas narinas, então assim, todos nós podemos ser o portador, porém a nossa imunidade está boa, então a gente não desenvolve a doença. Só que a gente transmite e às vezes aquela pessoa que a gente transmite não está com a imunidade tão boa. Provavelmente a gente tem informação de que pode ter sido o caso que a gente, que foi registrado em Campo Mourão. Essa menina provavelmente estava com a baixa imunidade e aí fica mais propensa para ter então essa doença, desenvolver, manifestar a doença. Isso, e por ela ter uma evolução muito rápida, às vezes demora o diagnóstico e acaba carretando o óbito. Agora com relação a essa vacina, viu, Sal? Como você reforçou aí no início, essa vacina não é disponibilizada na rede pública de saúde, né? Através do sistema único de saúde. Só é possível mesmo vacinar nessas clínicas particulares. Como é que funciona essa questão da vacinação aqui? A gente sabe que tem muita gente já procurando justamente por não fornecer essa vacina no SUS. Como é que funciona? Como é que a pessoa pode vacinar? Se são doses ou é uma dose adulto, criança, todo mundo pode vacinar? Isso mesmo. Infelizmente a gente não tem a meningite B disponível na rede pública. Ela foi introduzida no Brasil agora em 2015. Então, assim, crianças a partir de um ano de idade até 50 anos são duas doses com intervalo de dois meses. Abaixo de um ano são mais doses. Aí vai depender quantos meses que o bebê tem pra mim e tá falando qual é a quantidade de doses. Depende muito de cada caso? De cada caso, isso. Essa vacina, mas ela é considerada uma vacina cara, né? Custa mais ou menos quanto? Então, hoje ela tá em torno de 620 a dose. 620 a dose, aí avaliando as doses, se vê aí a possibilidade de aplicação das outras. Até no máximo, quantas doses? Um bebê com três meses que inicia a meningite B, ele vai ter que tomar quatro doses ao total. Quatro doses? Quatro doses, isso. E vocês têm registrado aí bastante ligações aqui? Isso, os telefones não param. A população tá bem assustada e tá procurando vir se prevenir contra essa doença tão grave. Ok, Legiane, muito obrigada.